O relatório é extremamente amplo, nós vamos traduzir em requerimentos depois. Mas assim, a gente tem alguns movimentos que estão bem delineados. O primeiro deles é a gente se apropriar do que já foi construído nesse país de investigação acerca da exploração e turismo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Nós tivemos um CPI em lista aqui no Congresso, nós tivemos várias CPIs sendo realizadas em municípios ou em estados, assembleias legislativas, e nós vamos estar recolhendo todo esse material. Inclusive, aprovamos hoje que nós possamos convidar, que vamos convidar a ministra Maria do Rosário e a deputada Patrícia Sabóia, que foram presidentes, respectivamente, relatores e presidentes da CPI em lista que aconteceu aqui no Congresso, para que nós possamos fazer esse primeiro movimento. Nós não queremos fazer não reacabar, nós queremos aproveitar, apropriar de tudo que já foi construído, não apenas do ponto de vista do poder legislativo em todas as suas esferas, como também do poder executivo. Então, nós precisamos nos apropriar disso, para que a gente possa atualizar o diagnóstico e dar os recortes que o momento exige. Nós temos alguns recortes, um deles é a questão das grandes obras. As grandes obras, elas têm deixado um rastro, em grande medida, de recrudescimento da exploração sexual e de desamparo e violação de direitos de crianças e adolescentes. Nós queremos discutir as grandes obras, que isso é um fator novo e que tem um impacto. E queremos também discutir a preparação do país para abrigar os dois grandes eventos esportivos, seja a Copa Mundial ou a Copa das Confederações. Até porque o Brasil está preparado não significa ter bons aeroportos, não significa apenas ter grandes estados. O Brasil está preparado, a Copa significa ter a noção exata que o direito das crianças e adolescentes serão protegidos ou que as crianças não serão expostas a toda sorte de situação de turismo sexual ou de exploração sexual. Então, portanto, proteger crianças e adolescentes é a primeira função de um país que quer abrigar eventos dessa magnitude para e que tem impacto ou que vão fazer com que nós tenhamos um fluxo extremamente intenso de turistas aqui no Brasil. Então, portanto, nós queremos fazer esses recortes. E queremos fazer outros recortes que já foram identificados, as rotas de tráfico, de tráfico em função da exploração sexual, as rotas de exploração sexual que existem nesse Brasil que precisam ser identificadas e que precisam ser traumatizadas. A exploração sexual, penso, ela é sintoma de outras tantas formas de exploração, de discriminação e de assujeitamento de crianças e adolescentes. Nós temos ali uma discriminação e exploração social de classes, sem nenhuma dúvida, porque em geral são meninas pobres, meninos pobres, que são as vítimas da exploração sexual. Nós temos uma discriminação étnica, porque via de regras são meninas, enfim, até porque o mapa da pobreza também o mapa tem cor e tem etnia. Nós temos ali uma discriminação de gênero, que a maioria delas são meninas exploradas sendo entregues a homens e temos a exploração adultocêntrica. Então, são quatro tipos de exploração que nós estamos, que se concentram na exploração sexual de crianças e adolescentes. Precisamos atualizar o diagnóstico, fazer os recortes da nossa contemporaneidade, do momento que nós estamos vivendo, que envolve o impacto das grandes obras, que envolve também o impacto dos eventos esportivos que o Brasil abrigará. precisamos romper a impunidade, porque ela alimenta a naturalização do que não pode ser naturalizado e alimenta a própria existência das redes de exploração sexual e fazer propostas para que nós tenhamos políticas públicas e marcos legais que possam evitar que o Brasil conviva com a exploração sexual de crianças e adolescentes e conviva com o turismo sexual. Acho que esse é o objetivo da CPI e acho que o plano de trabalho é apresentado pelo deputado Anílio Sá, ele contribui para isso e vamos trabalhar nessa perspectiva.